Fizem as velhas da praia Não vou andar Sou loucas Sou loucas Eu sei, meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo é meu redor Mas isto está sempre comigo Eu sei, meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo é meu redor Mas isto está sempre comigo Eu sei, meu amor Eu sei, meu amor Eu sei, meu amor Eu sei, meu amor Minha longura Por mim perdida Por minha chave Minha dorada, minha luz Só nascende Eu na regala, na madrugada Amor, amor, amor Amor presente Enquanto a espiga desculada Sua La-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la-la-oh La-la-la-la-la... La-la-la-la-la-ya-la Já is te anketh Just for your Dennis Benilli, caramba, caló de merda E deixa maisuryoso Malffará-te aprendiz nesse jeito Achei com fogo e vou ser conosco O avisso E seja, o beloitinho Achei com fogo e vou ser conosco Eles namoram tem righteousness Achei com fogo e vou ser conosco Caramba, tê no 함 Um reconquistador, um reconquistador, um reconquistador Ah, que o filho sorriu até junto Gente do risco de ser, quem sabe como se inveja Ao menos pela manhã, quem vai ser confiado Ah, que o filho sorriu até junto com o gado extravente E as escravos animais são mais reais que muita gente É assim que estamos com vontade É assim que a união É assim que já ouço a liberdade Vamos em frente esta direção É assim que falta de impressão É assim que nunca vai no pé É assim que a errada também Pois vamos seguir, eu vou bater E não é assim a generations É assim que a União É assim que a União É arineira É assim que a Anni Teste Ele bateu, além do mar que o meu e o meu amigo, diz-lhe, eu fui roubar a luz sem o par do teu olhar tão lindo. Vai saber se o mar de razão vai cair, vai lá no meu coração. Se o mar de razão vai cair, eu não vou amar-lhe, eu ainda lhe digo onde eu vou me cantar. Passo os meus dias em longas estrelas, em aldeias vivas e isilas. As aldeias é que são rainhas a voar nas linhas a liberar-me. Eu quero te dar os pensão, eu quero te dar o fogo da violência, em alemão. Que solta a rodiga, a cor da maturão Se a duridade tem a pé, não chega a exceção Que é de uma durinha Vinha, um jovem, um dos a brisa Tem o amor, a vida e as mentiras Mas o som é brisa, não tem o amor